Em Janeiro Em Janeiro Cantando a chuva e ao vento Cantando a chuva e ao vento Andei a enganar as horas Andei a enganar as horas Tenho mais de mil amigos Tenho mais de mil amigos Aqui não me sinto só Aqui não me sinto só Cantarei ao desafio Cantarei ao desafio Ninguém tenha de mim dó Ninguém tenha de mim dó Oh meu Portugal formoso Oh meu Portugal formoso O berço de latifundiários Berço de latifundiários Onde um primeiro ministro Onde um primeiro ministro Já manda merda aos operários Já manda merda aos operários Já hoje é muito maroto Já hoje é muito maroto Se diz revolucionário Se diz revolucionário E faz da bolsa do povo E faz da bolsa do povo Cofre forte do bancário Cofre forte do bancário Camaradas lá do norte Camaradas lá do norte Venham ao sul passear Venham ao sul passear Cá nas nossas cooperativas Cá nas nossas cooperativas Há sempre mais um lugar Há sempre mais um lugar Obrigado por assistir Obrigado.